Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd Infinito Quem fala com vocês é o Rodrigo e hoje com o primeiro vídeo aí de 2022 Galera, eu quero fazer uma série de vídeos aqui Como eu já tinha feito no ano passado quando eu comecei a fazer vídeos de cavalo online Que é mostrando aí os farms, né? No rush de hoje, galera, eu vou tá fazendo aqui 10 ovodes, mas vocês viram aqui que tem somente 8 Por que, galera? Se a gente comprar a partir de 3, a gente vai ganhar 2 aqui do e-mail Então eu comprei 8 com mais 2 que eu vou ganhar um total de 10 Vocês viram aqui que eu zerei os meus inventários, ó, os 3 primeiros, que é as coisas que não são minhas Isso aqui são as coisas minhas, né? Mas eu zerei tudo aqui Teve um investimento aqui, galera, de 3kk por cada entrada dessa DG aqui, né? Um total aí de investimento de 24 milhões aí, 24kk investidos nesses 8 ovos Que eu vou ganhar mais 2 e vou fazer um total de 10 E qual é a meta desse vídeo, galera? É mostrar pra vocês aí quanto vai me render mais ou menos aí este farm Lembrando que estamos em evento, tá? Dropando as árvores, tá? As árvores, eu vou somar no fim, só que vocês deixam a parte, tá? Porque quando não tem evento, não troca item de evento Então esse item, esse farm de item de evento, a gente vai contar separado aí, tá? Mas a gente soma tudo aí no final, pra gente ver como foi o farm Aquela das árvores tá vendendo demais, ó Então, galera, a primeira aqui eu vou fazer e vou ensinar Pelo menos o começo dela e depois eu vou fazendo aí Se tiver que cortar o corte, alguma coisa Mas eu vou deixar as 10 rolando aí no vídeo Vou acelerar pra caramba, colocar uma moça pra não ficar tão grande E a primeira aqui é só o comecinho E eu vou ensinar aí os novatos aí, né? Vale, tem pedidosos, despertos É uma DG um pouco difícil, porém Depois que a gente vai pegando a prática A gente... A prática não, né? Diria assim o PA também, né? O PA do boneco a partir dos 7, 8K Começa a ficar bem tranquilo de fazer aqui, tá? Vamos só fazer a primeira, só pelo menos o começo aqui Mostrando pra vocês como se faz E depois as outras aí eu vou acelerar, beleza? Pra não ficar amassante aí pra vocês, tá? Eu vou cortar os vídeos de uma pra outra também Deixa bem... Bem da horinha mesmo aí pra vocês E os amuletos que vieram aí no final Eu quebro Ou se for muito bom, é claro que eu vou usar Ou vender pra alguém, né? Matar aqui, galera Entrou aqui só o comecinho Vou ensinar que é o mais importante A gente vai matar o escorpiãozinho, tá? E tem um segredinho aí na ponte, né? Que é bom ensinar pra quem tem pouco PA Eu já no caso já não preciso mais dessa manha Porém É... Ela é muito importante aí Quando a gente não é tão forte no jogo Quando a gente tá na casa dos 4, 5, cair, né? É... Bem complicadinho aí É... Pra tá fazendo Então beleza? A gente vai matar o nosso escorpiãozinho aqui Que é o primeiro bosta DG do Vale, ó Já tá caindo aqui Pega o baú, ó Beleza? Pega o drop E aqui, galera É o seguinte A gente vai matar essas moscas Mas se atentem em deixar pelo menos uma viva, beleza? Aquela do cantinho, ó Deixa ela lá Vem um pouco pra trás Deixa ela sozinha Mesmo se ela vim Se ela vim agora Eu consigo parar de bater nas outras Deixa ela viva, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou desligar a BM normalmente E vou apenas trazer ela comigo Por que isso, galera? Porque é o seguinte Enquanto a gente mata Essa mosca Aqui na ponta Vai encher de sapos, né? E se a gente demorar Pra matar os sapos O que acontece? A cada sapo vivo Que a gente deixa passar É um meteoro a mais lá na frente E fica quase impossível Matar o bosta Então é por isso A gente tá dizendo aqui Por quê? Porque a gente acaba de matar ela E já dura quase todos os sapos Aqui nessa parte, ó Entendeu? E eu vou mostrar pra vocês agora Durou Se você, no caso For bem fraco Você usa o over Usa tudo nessa parte aqui E limpe os sapos Cara, é muito importante Você deixar Poucos sapos vivos Porque quem tá dando aqui Lá na frente Não é tanto o boss E sim os meteoros Beleza? Então vamos aqui Eu não vou usar o over Porque a minha mulher Já tá com mais 10k de PA Então não tá precisando, tá, galera? Mas Ó, tá vendo? Ó Eu fico aqui no meio E praticamente todos, ó Já vem parte de mim, ó Olha só, tá vendo? Se você deixar um ou dois escapar Tranquilo, vem aqui, ó Pula pra frente Ó Por isso que eu falo Se você for fraco Usa algum over É Se tiver a poção Também use, beleza? Ó Beleza Limpei tudo, ó E abriu agora, ó Vocês vão ver Que eu vou vir aqui, ó Ó Não tem meteoro É só o dano do boss Tá vendo? É por isso que essa dica É muito importante Pra quem sofre nessa parte Tem pessoas aí Que não passam dessa DG Por causa dos meteoro Nessa parte Mas você limpando os sapos Como eu ensinei É tranquilo Você só vem aqui agora E mata o boss Beleza Então galera Daqui eu vou continuar a DG Não vou falar mais Vou acelerar O vídeo vai ficar um pouquinho grande E no final A gente vai ver Quanto de farm Isso rendeu pra gente Beleza Então é isso galera Contendo com a vida Eu vou pôr uma música De fundo pra vocês aí E no final A gente volta pra conversar Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 48, né? De app alto a gente tem aqui ó, vamos colocar 165 mais 15, mais 13 KK então, 25 mais 13 e galera, como eu disse a vocês temos um circuito, ó um circuito vale 1 e 300, né? vamos colocar aqui 1 e 300 vamos colocar, é 38 com mais um, 39 e 300 né? vamos colocar mais 1.3, acho que vamos colocar mais um aqui, depois eu arredondo 300 mais um dá 39 KK e tivemos um arcano, né? é, um arcano vai dar uns 700 KK, arredondo pra 40 aqui o farm, tá galera? pra ficar mais fácil a conta 40 KK esse é o lucro que eu tive investindo 24, né? Não sei se vale tanto a pena é, por que galera? porque eu demoro mais ou menos 5 minutos a cada uma que eu faço, né? então eu levei praticamente 50 minutos aí pra farmar 24 KK pra farmar aí 16 KK pra ter caminho de lucro, né? não é tanto é, assim foram aí quase uma hora pra 16 KK de lucro, beleza? mas aí temos as árvores, né? as árvores aqui eu tenho 13, ó mas isso aqui é só no evento, tá galera? então por isso que eu não conto como farm gruto cada uma tá valendo 510 da 5 KK mais 3 1 KK e meio 6 KK e 500 mais 40 então eu fiz aqui 46 KK e 500 aí total isso porque eu não dropei nada aí de bom é, não veio a moneta bom o nome do extensor não veio nada, beleza? então galera esse foi um vídeo aí mostrando, né? o farm de arena de arena não, caramba de é, cheio é, o farm de ovo de 46 KK e 500 espero que tenham curtido o vídeo se quiserem outro no canal comenta, deixa aí que vocês querem que eu faça aí, beleza? um grande abraço até a próxima valeu, falou!